Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um curso do Movimento Todos pela Construção. Meu nome é Janaína Velar e eu sou da EtoSoluções. O Movimento Todos pela Construção é iniciativa da EtoSoluções, da Associação Brasileira de Cimento Portland, ADCP, a ConstruLiga, Sebrae Nacional e SNIC. Hoje nós vamos ter a presença do Fábio, que vem falar para a gente sobre análise de dados. Fábio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bem, Fábio. Pessoal, o Fábio, ele é formado em engenharia eletrônica, né? Possui especialização em gestão de pessoas com coaching, atua há mais de 15 anos na área de tecnologia da informação e atualmente é rede de vendas na Itaxte Vantária, na área de software de gestão de dados. Não é isso, Fábio? Isso mesmo, isso mesmo. E hoje o desafio do Fábio é trazer para nós grandes novidades sobre essas análises de dados na indústria da construção civil. Fábio, está com você o pessoal, fique à vontade. Ok, perfeito. Novamente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Bom, fui apresentado, tenho minha carreira toda quase na área técnica, mas tenho realmente mais de 15 anos de experiência na parte de vendas, todas elas na área de tecnologia da informação. e eu sou apaixonado por tudo que envolve esse mundo de dados, principalmente nessa atualidade, onde a gente está vivendo alguns temas de transformação e que talvez muitos de vocês aí presentes escutem no dia a dia das empresas onde vocês trabalham, que é transformação digital, digitalização de processos, big data, analytics, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, o machine learning, etc. E hoje o meu objetivo aqui com vocês é exatamente passar um pouquinho por alguns conceitos para mostrar que no setor da construção civil usar os dados de uma maneira correta pode ser tão importante quanto a execução de um bom projeto de engenharia, né? Porque, na verdade, os dados, eles fornecem o suporte para uma tomada de decisão de uma maneira mais correta e mais assertiva, né? Então, eu vou mostrar aqui, em alguns poucos slides, um pouco dessa teoria a respeito da importância dos dados, por que se utilizar dados, e depois eu vou mostrar a nossa plataforma de manipulação de dados, que é o Pentaho Data Integration, como que ele pode te ajudar? Seja você um profissional, um contribuidor individual dentro da tua empresa que precisa resolver um problema ali, talvez juntar múltiplas planilhas numa só, fazer alguns cálculos um pouco mais avançados, né? E não quer ficar somente no Excel para poder automatizar um pouco das tarefas que você faz no dia a dia, ou, de repente, você é gestor de uma grande empresa, de uma grande construtora aí, que precisa fazer a centralização de todos os dados da sua empresa para conseguir construir relatórios e painéis com uma série de indicadores, né? Os famosos KPIs, para tomar a decisão do board como um todo, tá? Então, eu começo dizendo, né? Ciência de dados. Esse é um termo que está muito em voga atualmente para as equipes, para os profissionais que trabalham com dados, porque é realmente um processo muito interessante de você conseguir usar os dados ao seu favor, para conseguir, basicamente, responder perguntas que talvez os gestores da empresa tenham, mas que, muitas vezes, como o nosso mundo é muito dinâmico e o mundo dos negócios está sendo transformado a todo minuto, a gente está vivendo agora uma disrupção tremenda no mercado por conta do coronavírus, né? Então, talvez a experiência prévia daquele gestor não seja o suficiente para poder dizer quais são os caminhos que eles vão ter que seguir na hora de tomar suas decisões, né? E os dados vêm aí dar esse suporte. Então, a ciência de dados nada mais é do que você conseguir coletar, utilizar todos os dados internos e externos à sua empresa, dos seus clientes, sejam eles clientes pessoa física, pessoa jurídica, conseguir fazer uma série de cruzamentos para enriquecer essa informação e aí conseguir construir algoritmos matemáticos, por exemplo, para te ajudar nesse suporte da tomada de decisão, né? Eu sou engenheiro eletrônico, não sou engenheiro civil, mas eu sei que a engenharia civil também se baseia muito na matemática, né? Na hora de cálculo de resistência de materiais, cálculos de suporte de vigas, sustentações, etc. E a ciência de dados nada mais é do que a matemática aplicada à nossa prática, só que em vez de, obviamente, fórmulas voltadas à engenharia, são fórmulas voltadas à explicação dos dados, né? Então, vamos lá. Hoje em dia, de uma maneira geral, as empresas têm utilizado dados, e aí, independente do segmento, né? A construção civil também segue esse mesmo caminho. As empresas têm utilizado dados, basicamente, para atender a três pilares e demandas dentro das empresas. Aumentar a receita, isso é muito óbvio, né? A gente vive num sistema capitalista que o lucro é importante, o lucro é necessário para a sobrevivência das empresas. Então, como que eu consigo maximizar com os mesmos recursos que eu tenho atualmente, por recursos, entenda-se, pessoas, a própria tecnologia, enfim, né? Como que eu maximizo essa receita, vendendo, talvez, para os mesmos clientes, executando os mesmos projetos, enfim, né? E os dados, eles nos ajudam a prever os comportamentos em todos os canais de interação com a empresa. Eles conseguem até possibilitar a criação de novos modelos de serviços ou a tão famosa monetização dos dados, né? Um outro pilar muito importante que os dados também apoiam é a melhoria da eficiência. Que empresa que não quer reduzir seus custos de maneira inteligente? otimizar seus processos para evitar desperdícios. E aí, eu sei que a área da engenharia civil está constantemente em busca de eficiência de projeto com economia de materiais, de processos produtivos, etc. E os dados podem fornecer essa base, né? Então, muitas vezes, monitorar dados de máquinas, de sensores, fazer gestão de risco, prevenção de fraude. E, então, os dados normalmente são utilizados para a melhoria da eficiência. E um terceiro pilar muito importante que acho que esse é o pilar que as empresas mais utilizam é melhorar a experiência do cliente com a tua empresa. Porque hoje, principalmente, a partir de 2010, mais ou menos, onde os processos de negócio, as interações começaram a se tornar mais digitalizadas, o comportamento do cliente começou a evoluir de uma forma que ele não dá mais só valor para o produto que ele está adquirindo, mas ele dá valor ao suporte que essa empresa dá ao longo do seu ciclo de vida. Então, muitas vezes, as empresas são, na verdade, escolhidas por determinado produto ou serviço, mas pelo que a empresa representa e como ela trata seus clientes do que o produto especificamente. Então, você garantir que o cliente esteja satisfeito dentro da tua jornada de relação com ele de fim a fim é fundamental para que você consiga vender cada vez mais para esse cliente. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente acaba comprando ou pagando um pouco mais caro por um determinado produto ou serviço porque a gente quer saber um atendimento melhor, né? Com as empresas da mesma forma. Então, você pode utilizar dados dentro da sua empresa para construir essa visão 360 graus do seu cliente, de repente, para oferecer um produto diferenciado, de repente, para oferecer um crédito, uma linha de financiamento diferenciada e conseguir ser um pouco mais assertivo na tua oferta, melhorando, assim, a tua taxa de conquista, né? São alguns usos, obviamente, que existem muitos outros, né? Essa mesma visão 360 não precisa ser necessariamente do cliente. pode ser, por exemplo, de um material específico, de um processo produtivo, por exemplo, ou mesmo de um empreendimento, né? Você ter noção de custos, de tempos, de execução completa daquele empreendimento como um todo para que você possa aprender o que deu certo, o que deu errado e, assim, conseguir evoluir na tua jornada para os próximos, né? Enfim, aqui eu vou explicar um pouquinho de uma teoria que, na verdade, ela vem de um professor da Universidade de São Francisco, que o nome dele, inclusive, ele é executivo na Itachi Vantara, lá nos Estados Unidos, e ele fala muito sobre isso, né? A curva de valor econômico, né? E, basicamente, trocando em miúdos, o que significa isso nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês? Imagina uma máquina qualquer, qualquer máquina que vocês venham a utilizar aí no setor da construção civil, né? Existe uma relação direta entre o custo de manutenção dessa máquina versus o tempo de atividade dessa mesma máquina. E aí, claro, é senso comum que, quanto mais eu investir na manutenção preventiva, preditiva, enfim, mas quanto mais eu investir na manutenção deste meu maquinário, maior vai ser o tempo de atividade dela, é uma relação direta. Porém, ela não é uma relação linear, como mostra o gráfico aqui no meu slide. Existe, na verdade, um ponto de inflexão onde a quantidade de dinheiro investido no custo da manutenção dessa máquina não vai necessariamente aumentar o meu tempo de disponibilidade da mesma na mesma proporção. Essa relação não é linear, ela é direta, porém, não linear. Mas e aí, como é que a gente, então, pode, por exemplo, otimizar a eficiência dessa mesma máquina ou otimizar os custos de manutenção dessa mesma máquina de uma maneira diferente? É aí que entram os dados e a própria ciência de dados. porque uma vez que você tem talvez a visão 360 do processo, da máquina, etc., talvez você consiga com o apoio da estatística, da probabilidade ou de analíticos avançados, construir uma nova curva onde o teu gasto com manutenção vai gerar, sim, um incremento proporcional na disponibilidade dessa máquina. Então, esse é o grande X da questão. Como que eu consigo transformar meu negócio, transformar minha empresa, transformar os processos produtivos da minha empresa com os mesmos recursos, porém, fazendo de maneira diferente? Os dados são a resposta. As empresas que aprenderam isso no passado e que já vêm utilizando dados para a sua tomada de decisão experimentam esse tipo de resposta e conseguem, ano após ano, aumentar suas receitas, diminuir seus custos de maneira mais inteligente. De novo, porque são os dados suportando essa decisão. Para a gente sair um pouco do teórico e entrar na prática, eu trago um caso real aqui e não é tão recente. Na verdade, ele vem do mercado americano, onde o governo, no começo da década de 80, aproximadamente, começou a impor legislações e o governo é mestre em fazer isso, aqui no Brasil também isso acontece com uma certa frequência. O governo americano começou a impor legislações com preocupação no consumo de combustível, obviamente, né? Se eu não me engano, na década de 70 houve algum crash do petróleo, então o governo já começou a ficar preocupado com a sua matriz energética e ele falou para os fabricantes de automóveis. Olha só, vocês precisam começar a aumentar a eficiência energética dos seus motores, dos seus veículos. E isso vai começar a ser mandatório, isso vai se tornar lei. Então, veja aqui no gráfico, né? A taxa média de milhas por galão, traduzindo para o nosso português aqui, quilômetros por litro dos carros até mais ou menos meados de 1983, ficavam ali em torno de 25 milhas por galão. E quando a gente pensa assim, puxa, tá bom, preciso ser mais eficiente no meu veículo, será que é só reduzir a potência do meu motor? Será que é só eu tornar o meu carro mais leve? Ou será que de repente é um conjunto de coisas que possam tornar meus carros mais eficientes e ao mesmo tempo atender uma demanda do mercado que é, quero carros com motores mais potentes, carros mais rápidos, carros mais velozes. E foi isso que a indústria automotiva fez lá no mercado americano, onde ela conseguiu por meio dos dados em transformar seu negócio de forma a não reduzir a potência dos motores, mas ao mesmo tempo aumentar a eficiência energética dos mesmos. Então está aqui um exemplo real de que quando você usa os dados da maneira correta, você consegue transformar o teu mercado, a tua organização. Bom, mas chega de papo. Essa é a teoria. Vamos mostrar um pouco na prática como que uma ferramenta simples, prática, que inclusive existe uma versão gratuita, da Itachi Vantara, que chama-se Pentaho Data Integration, onde vocês podem fazer o download para estudos dentro de casa, para evolução profissional. Esse mercado de ciência de dados, esse mercado de engenheiro de dados, ele está bombando, para falar o termo correto. Existe até um déficit de vagas, é aquela famosa curva, tem mais vagas do que profissionais, e os profissionais normalmente são bem remunerados, então, para quem de repente está pensando em uma mudança de carreira, mesmo que seja dentro do mercado da construção, mas conhecer novos ares, fazer coisas diferentes, talvez a carreira de um cientista de dados pode ser uma carreira muito interessante para você. E o Pentaho Data Integration é uma ferramenta que ajuda você a manipular dados de uma maneira muito facilitada. Então, eu vou trazer aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e vou trazer aqui o Pentaho para mostrar em alguns exemplos bem simples, como que ele pode ajudar em algumas tarefas que às vezes são chatas de fazer, principalmente mais o pessoal de escritório, que precisa ler às vezes múltiplas planilhas de Excel, ou arquivos de texto, ou até mesmo alguns mais avançados precisam se conectar em alguns bancos de dados fornecidos lá pela tecnologia da informação, enfim, mas que todo dia faz a mesma coisa, né? Lê o Excel, faz um copy-paste, joga numa outra planilha, e assim por diante, né? Então, o trabalho acaba sendo rotineiro. Como que o Pentaho pode ajudar a automatizar esses processos e trazer um pouco mais de qualidade, um pouco mais de assertividade, enfim, é uma ferramenta muito legal, tá? E de novo, existe uma versão gratuita para profissionais liberais aí que desejam estudar, que desejam fazer implementações mais básicas, e para as empresas que desejam entrar nessa jornada dos dados, ou seja, fazer uma utilização mais correta, uma utilização melhor dos dados para tomar a decisão, existe uma versão que a gente chama de Enterprise, uma versão empresarial desta ferramenta com todos os requisitos que as empresas necessitam para operar no seu dia a dia, tá? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem aqui, ela obviamente está em inglês por conta aqui do meu computador, que é um computador da Itachi, e a gente usa o idioma inglês nos nossos computadores, mas ela também tem uma versão em português, né? E, basicamente, o que ela faz é ler uma série de conjuntos de dados diferentes? Então, está vendo aqui, tem um monte de itens, né? São caixinhas, na verdade, que eu vou clicando e arrastando. Então, tem muito profissional que às vezes fica com medo, ah, nunca programei, não sei programar, como é que eu vou me sair? Aqui, você até consegue programar para fazer coisas mais complexas, mas se você não souber nada de programação, não tem problema nenhum, né? Então, vamos imaginar aqui que, de repente, eu precise ler um arquivo do Excel ou um arquivo CSV, que é muito comum na utilização pelas empresas no dia a dia, né? Eu venho, clico uma caixinha, arrasto aqui para a minha tela, para o meu Canvas, dou um clique duplo e aí eu começo a fazer a manipulação da parametrização dessa caixinha, né? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui que já está pronto. Eu poderia fazer o passo a passo para vocês, mas como a gente tem um tempo um pouco mais reduzido, um pouco mais limitado, eu tenho mais 20 minutos só, eu prefiro explicar para vocês alguns exemplos para que fique o conceito bem fixado e aí, posteriormente, em momentos futuros ou, enfim, a gente pode conversar. Aliás, o que não falta no mercado são treinamentos da própria comunidade que trabalha com esse pentarro para ensinar os usuários desde o básico até o avançado? Então, o que eu fiz aqui? Só para exemplificar, eu puxei três caixinhas do pentarro, uma delas vai ler um arquivo CSV, que, na verdade, é um arquivo que tem dados de vendas da Black Friday, e ele vai trazer aqui, ele já está trazendo todas as colunas já ordenadas, então, tem usuário, produto, o sexo da pessoa, se é masculino ou feminino, a idade, etc., ele vai ler esse arquivo, aí, eu posso fazer, por exemplo, uma seleção de valores aqui, o meu computador está meio lento aqui na hora de fazer o refresh da tela, eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar, mas eu poderia, por exemplo, selecionar colunas, remover colunas, renomear, então, vamos pensar que, ah, está todo em inglês, quero deixar em português, né, então, vamos renomear aqui, por exemplo, a user ID para usuário, product ID para produto, o gender, na verdade, eu quero colocar sexo, idade, e assim por diante, né, então, e, e depois, eu faço uma manipulação aqui, no nosso exemplo, né, essa última coluninha aqui que chama Purchase, na verdade, é o quanto aquele cliente comprou com uma determinada loja, né, em dólares aqui ou em reais, enfim, e aí eu quero criar uma categoria para conseguir definir conforme o tipo de gasto desse meu cliente, se o valor é baixo, se o valor é médio, se o valor é alto, né, então, eu estou criando aqui um, o que a gente chama de fronteiras, né, um range de valores para conseguir fazer a classificação. Esse é um tipo de trabalho que é muito executado pelos profissionais de modo geral, tá, sejam da área de finanças ou da área de logística, às vezes, muitos profissionais na área de vendas, na área de marketing, precisa fazer esse tipo de manipulação, tá, então, vamos lá, quando eu peço para o Pentaho rodar aqui, e essa é a beleza, uma vez que eu programo visualmente essa sequência de tarefas, toda vez que chegar um arquivo novo aqui para mim, ah, hoje eu estou trabalhando com o arquivo dessa semana, na próxima semana, aí na quinta-feira, vai ter um próximo arquivo, que é diferente, ele automaticamente já vai conseguir ler esse arquivo e já faz a tarefa para você, você não precisa reprogramar, né, então, quando eu rodo aqui, essa tarefa para mim, ele já executou, né, veja que está tudo verdinho aqui, eu consigo, inclusive, fazer um preview dos dados, né, vamos ver o que que tinha por caixinhas, né, então, estou clicando na primeira caixinha, o que que foi, esse, o que que veio nesse arquivo, né, eu tenho aqui a coluna user ID, produto, etc, vamos ver aqui já, ó, lembra que eu fiz uma renomeação do nome das colunas, aqui já está usuário, já está produto, sexo, idade, no nosso exemplo aqui, poderia fazer isso para todas as outras colunas, poderia fazer também algo que atrapalha muito o dia a dia quem mexe com Excel, né, que é tratar esses dados que estão aqui como nulo, né, que são valores faltantes, isso às vezes dá um trabalho, porque é linha a linha, é manual, você tem que ir lá na célula, às vezes você marca todas as células, pede para trocar, faz um copy paste, e aí ele embaralha tudo, ele copia o que não devia, para onde não devia, enfim, bagunça a tua planilha inteira, você perdeu todo o trabalho, tem que fechar, torcer para não salvar, você não ter que refazer tudo, talvez, do zero, né, então, o Pentaho, ele faz todas essas tratativas para você, né, e aqui no nosso exemplo, a última caixinha, lembra que com base no valor da compra do cliente aqui, eu criei uma coluna nova para dizer se o gasto desse cliente comigo é um gasto de valor alto, de valor médio, né, veja que tem alguns valores aqui, definindo o meu range, que se ele gastar até mil reais comigo, ele é um cliente que tem um gasto médio, né, então dá para eu fazer uma série de manipulações, e no fundo isso é a análise do dado, né, pegar o dado e transformar a informação, e dá para fazer muito mais, esse é um exemplo muito simples, tá, um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é a tratativa de dados faltantes, né, então, vamos ver aqui, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, eu já tinha rodado esse processo com antecedência, vou rodar aqui de novo, para vocês verem ele funcionando, tá, então, aqui nesse caso, eu estou me conectando a um banco de dados, mas poderia ser um arquivo, Excel, um arquivo CSV, ou mesmo um arquivo de texto, tá, qualquer tipo de, de, de dado aqui, poderia ser, o que que tem, na verdade, essa fonte de dados que eu estou conectando aqui, por essa caixinha chamada ler cliente, é ler dados de cliente, então, aqui, tem, o número do cliente, é o identificador dele, né, o nome desse cliente, que no caso, são as empresas, o país, onde esse cliente se encontra, e também tem aqui, ó, o número do, do empregado que fez, essa venda, por exemplo, tá, nesse nosso exemplo hipotético aqui, é, o que que eu quero fazer, percebam aqui, ó, eu, eu rolei a tela um pouco para baixo, algumas linhas também tem esses dados faltantes, tá vendo aqui a linha número 7, que é o, o cliente número 125, ele está aqui no, na Polônia, né, não tem, o, o número do empregado que fez aquela venda, aquela transação com ele, tá, como que a gente trata isso? no Pentaho é muito simples, se fosse com código de programação, para os mais experientes, seria talvez simples, mas para quem não conhece nada, é bem complexo, eu puxei uma caixinha aqui de filtro, onde eu vou filtrar as linhas, filter rows, em inglês, é filtrar as linhas, e dentro dessa caixinha, eu vou criar uma condição, né, eu vou pegar esta coluninha, chamada sales, employee number, né, que é o número do empregado, e vou pedir para o Pentaho filtrar para mim, todas as colunas onde o número é nulo, is null, onde for nulo, ele vai salvar essa informação, e jogar aqui para frente no meu processo, baguncei aqui, se for nulo, ele joga para frente, se não for nulo, ou seja, se a informação estiver correta, eu jogo para baixo, então eu estou começando a criar, condicionais de testes, né, e aí, nessa terceira caixinha, o que eu faço? Agora eu quero ordenar, esse meu conjunto de dados, para ficar mais apresentável, de repente eu construí uma tabela, um relatório, por país, então eu vou pegar a minha coluna país, ordenar de forma ascendente, ou seja, de A a Z, não de Z a A, né, para eu ficar com a apresentação, mais correta, e por final, eu vou gravar, esse dado, num arquivo Excel, está sendo gravado aqui, numa pasta, dentro do meu computador, tá, esse arquivo, ele chama-se, código vendedor.xls, vamos executar aqui, para ver o que acontece, bom, como o nosso exemplo, é muito curto, ele executou rapidinho, mas imagina que, de repente, você está numa empresa, onde tem bancos de dados, tabelas, com milhões de linhas, diferentes, fazer essa tratativa, um a um, é humanamente impossível, e você precisa de uma plataforma, que na verdade, tenha poder de processamento, para mastigar esses dados, de uma maneira, rápida, e o Pentaho, ajuda muito nesse sentido, então veja só, lembra, a nossa condição, era pegar, os dados, né, as linhas, que os, não tinha, essa informação, do empregado de vendas, né, o Sales Employee Number, tá, então ele pegou dentro do meu conjunto, tudo que não tinha, ele jogou para esse Excel, aí eu posso tratar, poderia, por exemplo, gerar um relatório e falar assim, é, área de vendas, vocês, não imputaram esse dado aqui para mim, eu preciso que vocês voltem no sistema, e coloquem essa informação, do número do empregado, do vendedor, que fez essa venda, etc, ou ainda, é, posso, pedir para excluir de alguma análise, enfim, fazer uma tratativa específica, para esse conjunto de dados, e, no outro caminho aqui, né, onde tem o número do, do empregado, ele salvou para mim, eu poderia salvar, num outro arquivo, de repente, para poder fazer uma consolidação financeira, uma consolidação de vendas, qualquer tipo de agregação, tá, então, um exemplo muito simples, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco caixinhas, eu consegui filtrar, dados faltantes, dados que, foram por algum motivo, imputados de maneira errada, bem rapidamente, e aí, eu consigo fazer as minhas análises, e, de novo, né, a grande beleza de você ter uma ferramenta que automatiza o teu processo, você construir uma vez, você não precisa reconstruir, ele vai estar pronto para você poder executar, de maneira manual, ou seja, você vir aqui e clicar nesse botãozinho do play, aqui, né, que é o run, ou, se você tiver, obviamente, a solução empresarial, pedir para o servidor, lá na TI, executar isso para você, então, você está automatizando o trabalho, tudo isso para quê? Para que você, livre tempo, do seu dia a dia, para pensar, em coisas novas, não ficar fazendo tarefa, que deveria ser tarefa de máquina, essa é uma típica tarefa, que deixa o pentarro executar, é uma máquina, ela foi construída para isso, né, Outro exemplo aqui, que tem muita aplicação no dia a dia, de quem mexe com muitas planilhas, tá, esse exemplo é um pouquinho diferente, eu continuo lendo um arquivo Excel, um arquivo CSV, né, vamos ver o que tem esse arquivo aqui, ele tem, quase igual, né, número da ordem, o código do produto, a quantidade do pedido, o preço de cada ordem, né, mais algumas informações aqui, de data, etc, né, data do pedido e tal, tem o status, se ele foi pedido enviado ou não, e tem o país, e se eu quiser criar uma análise, ou dividir os arquivos, por algum motivo, por exemplo, imagina que, o time da Austrália, não pode ver os dados dos Estados Unidos, pensa que, de repente, poderia ser financeiro e marketing, financeiro e operações, os dados precisam ser segregados, né, então, como que eu consigo fazer essa segregação, sem precisar ir, linha a linha, ctrl-c, ctrl-v, para uma outra planilha, o Pentaho faz isso, em instantes para você, no fundo, o que que eu estou fazendo aqui, eu puxo uma caixinha, que chama-se switch case, ou seja, ache valores condicionais, toda vez que ele encontrar, na minha fonte de dados original, aqui, né, que é o meu arquivo CSV, os valores, Germany, de Alemanha, França, Austrália, e Estados Unidos, no campo país, né, que tem uma coluninha país aqui, nós mostramos aqui, né, coluninha país, joga esta informação, para o meu, para a minha caixinha, subsequente, então toda vez que, o arquivo bater aqui, e ele achar uma linha, que tiver Alemanha, ele vai pegar essa linha, e vai jogar para esse arquivo, e nesse caso aqui, eu estou escrevendo, esse arquivo, como alemanha.txt, dentro de um diretório, da minha máquina, tá, vamos rodar aqui, para ver, como é que, funciona isso aqui, já terminou, aqui, veja só, aqui eu tenho os dados completos, né, Estados Unidos, Alemanha, e tem até outros, né, veja que eu tenho, a seleção dos países, Estados Unidos, Austrália, França, e Alemanha, mas, opa, tem Noruega aqui, o que ele vai fazer com esses dados, né, tem Espanha, Dinamarca, eu só pedi essas quatro, agora olha só, nessa última caixinha aqui, somente os dados da Alemanha, nessa outra caixinha, que na verdade, estão virando arquivos, dentro da minha máquina, França, e assim sucessivamente, tá, e os que não encontraram, essa condição, o que ele fez? Jogou num outro arquivo, tá, é, veja aqui, que tem vários outros dados, que não encontraram, essa condição, então, em questão de segundos, isso aqui, gente, eu, eu conheço, obviamente, a minha ferramenta de trabalho, né, mas, é, eu ainda tenho muito a aprender, uma pessoa que tem conhecimentos básicos, consegue fazer isso em menos de uma hora, tá, uma pessoa que tem conhecimentos médios, faz isso em menos de cinco minutos, então, o Pentaho é uma excelente ferramenta para automatizar, essas coisas chatas, relacionadas a planilhas, e outros dados, também, mais avançados, no nosso dia a dia, tá, aqui, é um último exemplo, que eu vou passar, antes da gente, é, entrar para a nossa, nossas perguntas, onde eu vou ler, vários, arquivos, de uma única pasta, então, eu tenho aqui o meu diretório, né, deixa eu, botar, a janelinha um pouco melhor aqui, eu tenho um diretório, que é o, C2 pontos, Pentaho training, data files, input, e aí tem aqui, multiple inputs, né, enfim, é uma pasta, poderia ser qualquer pasta, meus documentos, barra, arquivos de clientes, etc, aí eu escrevi uma expressão, que não é tão complicada assim, mas já é um recursozinho, um pouquinho mais avançado, que ele vai fazer o quê? Dentro desse diretório, dessa pasta, me procure todos os arquivos, o asterisco, que tenham essa extensão, .txt, tá, então, tudo que tiver a extensão, .txt, os arquivos textos, eles costumam ter, ser arquivos de dados também, tá, não são somente, arquivos como se fosse um Microsoft Word, tá, então, é muito utilizado isso, então, ele vai pegar todos os arquivos que tem essa extensão, .txt dentro dessa pasta, eu, inclusive, coloquei, uma outra, uma outra condição aqui, que eu não quero que ele pegue esse arquivo específico, né, o sumário das ordens canceladas, então, se eu vim aqui nesse botãozinho, me mostre os nomes, os nomes dos arquivos que você encontrou, dentro desse diretório, dessa pastinha, ele encontrou esses quatro arquivos txt, que são quatro arquivos separados, no processo manual, como é que eu teria que fazer? Abrir tudo isso no Excel, pegar o arquivo 1, copy, paste para o arquivo 2, copy, paste para o arquivo 3, e caramba, será que veio tudo do arquivo 1? Putz, deixa eu voltar, linha a linha, imagina se for uma tabela com mais de mil linhas, duas mil linhas, dez mil linhas, como é que você faz isso na mão? Impossível, não dá. Então, o Pentaho, ele pegou todos esses arquivos separados, e juntou todos eles para mim, num único só, né, e ainda, nesse meu exemplo aqui, que é um exemplo do nosso, tirado, extraído do nosso programa oficial de treinamento da Itachi, o que ele está fazendo? Concatenando, pegando, veja aqui na minha tela de exemplo, deixa eu subir um pouquinho aqui, para ficar melhor a visualização, ele leu todos aqueles arquivos, colocou todas as informações, um embaixo da outra, veja que o arquivo é bem grande aqui, né, e eu enriqueci essa informação, com outros dois dados, que nesse caso, são dados do meu sistema aqui, né, da minha máquina, né, que é quando que o arquivo, é, foi, utilizado, e quando ele foi modificado, poderia ser qualquer outra informação, tá, isso aqui é só um exemplo, e depois eu pego, o conteúdo desses quatro arquivos, e gravo num único, então eu estou juntando vários arquivos num só, para facilitar o quê? A minha manipulação de dados, né, é, eu costumo dizer, a frase na verdade não é minha, de um colega da Itachi, que, é, o Pentaho, é uma grande tela de pintura, é, com os pincéis e as tintas, né, no caso, os pincéis e as tintas, são essas caixinhas, para você conseguir, fazer o teu trabalho, ler arquivos, gravar em arquivos, o que mais que a gente tem aqui, né, é, fazer transformação, selecionar valor, mudar, campo, nome, substituir, se está escrito Brasil com Z, mudar para Brasil com S, enfim, tem um monte de coisa aqui, a lista não para, né, tela, pincel e tinta, para os artistas poderem brincar, dentro do Canvas, e aí, vai da tua criatividade, vai do teu conhecimento, vai do teu interesse, em aprender, algo novo, que pode, trazer um diferencial, para a tua, para a tua carreira, dá para construir, virtualmente, qualquer coisa, dentro do Pentaho Data Integration, usando, basicamente, lógica, e, não lógica computacional, mas, nossa lógica pensante aqui, tá, era, basicamente, esses, os exemplos, que eu queria, passar para vocês, deixa eu, parar a minha partilha aqui, e, enfim, agora estou, à disposição, para as dúvidas, para as perguntas, vamos lá. Vou ligar meu áudio aqui, parabéns, muito boa apresentação, viu, Fábio? Temos algumas dúvidas, assim, nosso amigo, Alexandre Pandolfo, está aqui, assindo, nos assistindo, obrigada, Alexandre, por compartilhar com a gente, esse momento aqui também. O Alexandre tem uma dúvida, Fábio, Existem aplicações para construtoras do Pentaho? Vamos lá, na verdade, não existe uma aplicação específica, porque, de novo, como eu mostrei, o Pentaho é uma tela em branco, então, você, dado um problema de negócio de uma construtora, por exemplo, qual que é um desafio de negócio? Você pode construir, não uma aplicação, mas resolver um problema de negócios com dados, de uma construtora através do Pentaho? Que, de repente, esses dados estarão sendo fornecidos para uma aplicação desenvolvida para dispositivos móveis, celulares, ou aplicações web, construídas em web services. Então, o Pentaho é essa fundação que fornece os dados para que uma aplicação possa consumi-la, e apresentar, e fazer a interação com os clientes. Espero ter respondido, Alexandre. Outra dúvida. No varejo da construção, uma das dificuldades é usar os dados na hora da visita do cliente na loja. Existe alguma forma de se integrar esses sensores, bacon, como é que é? Bicons. 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 Câmeras e real-time, sugerindo novos produtos ou aplicações? Sem dúvida nenhuma. Ótima pergunta. Não só para o mercado da construção, mas o mercado, de modo geral, tem buscado muito essas soluções onde, através de bicons ou outros tipos de sensores, consigam interagir mais próximo do teu cliente. Sabe, é uma localização mais precisa, o que esse cara comprou efetivamente. E eu costumo dizer que, assim, se o dado está disponível, de novo, seja do beacon ou do sensor, o Pentaho consegue ler. E se ele consegue ler, a gente consegue construir o que for necessário para melhorar a tua análise, melhorar a tua tomada de decisão. Então, a resposta para essa pergunta é muito positiva. Ok. Uma pergunta da Eliane Taniguti. Você comentou no início sobre a profissão de cientista de dados. Porém, percebo também um desafio em desenvolver nos gestores um mindset analítico. O que você recomenda para ajudar esses gestores? Sim, às vezes é um desafio. Vai muito da cabeça de gestor. Nós estamos falando de pessoas, né? Cada um responde de uma maneira diferente. Claro que tem muito gestor que é orientado a dados. Tem outros gestores que são orientados à sua experiência prévia. A recomendação é reforce o seu ponto dizendo que os dados levaram você a essa conclusão. E mostre isso. Por mais que seja um gráfico simples, uma tabela simples, mesmo que seja no Excel, por exemplo. A melhor maneira de você conseguir convencer uma pessoa de que os dados suportam essa decisão e que a gestão, de modo geral, precisa começar a se tornar mais orientada a dados para a tomada de decisão, é mostrar que são os dados que estão dizendo aquilo. Não estou opinião própria. Porque a opinião, cada um tem a sua. E, de repente, o gestor pode falar assim, não, você está errado, eu estou certo. Mas, quando o dado responde, vira um fato concreto. E aí, não é você que está dizendo, é o dado que está dizendo. E muito, provavelmente, é o dado que foi coletado pelo sistema, por exemplo, o RP, que está na tua empresa. Aí, não tem escapatória. Então, tem que começar a mostrar que, olha só que insight legal que eu trouxe. Ah, de onde você tirou isso? Ah, eu consultei os dados do sistema X. Obviamente, manipulei, etc. Manipulei no sentido positivo da palavra. Fiz o tratamento e tal. Construí os gráficos. Ó, os dados estão nos mostrando que a tendência é esta ou aquela. Ou os nossos melhores clientes são esses ou aqueles. Os dados respondem. Quando isso começa a ficar latente na cabeça dos gestores, eles começam a ver a necessidade de mudança. Excelente. A Pauline Mariusso perguntou, Fábio, tudo bem? O Pentaho Free, consegue conectar em bases também? Oracle, SQL, server, etc? Sim, sim. Na verdade, virtualmente, com qualquer tipo de fonte de dados. Por fonte de dados, entenda-se arquivos dos mais diversos tipos. Como eu mostrei em alguns exemplos, um arquivo CSV, uma planilha Excel, mas tem dados mais complexos. aí vou entrar um pouco mais no Tecniquês, os tais JSON, XML e qualquer tipo de banco de dados. Oracle, SQL, MySQL, MongoDB. Bota a sopa de letrinhas aí, tá? A gente lê virtualmente, lê e escreve, né? Com qualquer tipo de fonte de dados e também com essas fontes de dados mais modernas voltadas para esses ambientes que são chamados Big Data, né? Hadoop, enfim, aí a lista vai lá para cima. Excelente, Fábio. Bom, Fábio, nós agradecemos, né? Foi muito boa a sua apresentação. Eu quero colocar à disposição de todos o e-mail do Todos pela Construção para alguma dúvida com o Fábio, que nós vamos estar reencaminhando para ele. Todos pela Construção, arroba etos.solutions. Fábio, agradeço em nome da Etos Soluções, em nome da ABCP, da ConstruLiga, do Sebrae Nacional, do SNIC e da ConstruLine, que é uma empresa que nasceu aí desse movimento Todos pela Construção. Estamos à sua disposição. Se precisar de alguma coisa que quiser falar mais alguma conosco, é só entrar em contato também. Muito obrigada, viu, Fábio? Eu que agradeço bastante o convite. Foi um prazer conversar com vocês durante essa manhã. Um grande abraço. Ótimo dia. Ótimo dia. Nós voltamos agora às 13h30 com o engenheiro Daniel De Lucas, que vai falar sobre lajes nervuradas. Boa tarde, pessoal. Um abraço. Obrigada. Boa tarde. 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 Boa tarde.